Gente, hoje eu vim rapidinho falar aqui pra vocês sobre um livro que eu achei na biblioteca da minha faculdade, o MyCamp, que eu sempre quis ler, há muito tempo. Esse livro é de 83, eu sempre procurei uma versão mais antiga, mas o de fato de 30 e poucos lá eu não achei. Eu li ele, uma leitura bem complexa e difícil, bem chata, na verdade. Ele fala sobre a cisma com os judeus e que os judeus tiraram tudo do Hitler quando ele era novo, quando ele morou na Itália, um monte de coisas assim. Depois ele fala como usar a propaganda pra influenciar as massas. E ele fala bastante sobre tudo, sim, sobre o governo, reclamando de como o governo tá. É como se fosse um manual de como ser um nazista. E foi o que o pessoal levou ao pé da letra naquela época, né? Eu acho que pra quem gosta desse tema de Segunda Guerra, é legal ler pra entender algumas coisas ou pra saber debater em alguns debates que tem sobre isso. Tem uma opinião formada, porque, né, saber o ponto de vista do Hitler também saber o ponto de vista dos outros. Mas é praticamente a mesma coisa que ler algumas coisas assim que tem soltas por aí e os documentários do Discovery, do History, praticamente isso. Então, a pessoa escolhe, né, se ela quer ou não quer ler, mas também não é grandes coisas. Espero que vocês vejam, se vocês querem ou não. Daí me falem aí embaixo se lerem ou não, que eu quero saber quem leu. Então, tá, gente, muito obrigada. Espero que tenham gostado do vídeo e resolvam se vão ler. Tchau!